Se a paz aos meus queridos irmãos e amigas em Cristo Jesus, quero aqui agradecer pelos os 500 abraços, aleluia, glória a Deus, muito obrigado a todos que estão acompanhando o meu canal também, que Deus venha realizar sonhos para cada um, e rumo a meta de Melká, que Deus nos abençoe, que Deus esteja sempre conosco nessa caminhada, nesta luta, não é fácil, mas Deus está conosco, eu agradeço muito aos 500 inscritos, Melká, e rumo a Mucá, eu conto com todo o apoio dos irmãos queridos e amigas, que Jesus Cristo nos abençoe, Amém.